E aí, galera? No vídeo de hoje, tô trazendo aí uma possível atualização, né, do mapa do Homestead e do Fleeter Facility. Bora lá dar uma olhada no que eles estão querendo mudar? Será que vai rolar mesmo? Então, bora lá! Ó, aqui espalmou, né? Tadinha, mas não vai ficar assim, tá, galera? É... Então, vamos lá! Ó, aqui as madeiras. Olha, tem uma passagem aqui. Antes era fechado, né? Só dava pra sair por frente. Agora tem como sair, olha, pela lateral. Então, já foi uma mudança aí. Aí, aqui é a casa marrom. Sala rosa, aparentemente tudo igual. Não tá tendo porta, mas vai ter, tá bom? É, aqui é só um protótipo mesmo. Aqui na sala lateral, olha, tombar a mesa. Então, não vai ter como essa galera tá, né, pulando da mesa lá pra cima. Quem usa esse booking, tá? Então, aqui deixaram o sofá ainda, né, que dá pra esconder aqui, olha. Mas a mesa aqui e tal, tombaram. Vamos pra essa outra sala aqui. Colocaram os sofás aqui, certo? Pra atrapalhar a passagem da gente, né? Os sofás ficavam caídos aqui, né, tombados aqui. Não sei se vocês se lembram, né? Então, ó, aqui vai ter esses enroscos aqui pra gente. Eu tô lascada, na verdade, mas é sobre isso. Vamos lá pra cima agora. Aqui continua normal. A sala do PC igual. A sala da frente, né, colocar as camas também aqui do lado da cápsula. E aqui, nessa sala da outra cápsula, duas passarelas. Será que dá pra brincar aqui? Ó! É, não sei se vai adiantar muito, mas talvez ajude aí, né? Então, olha, e pulando aqui da janela, temos um arbusto. Isso mesmo, pra gente tá chegando, né, tendo acesso aqui a essa sala. E o arbusto aqui do lado também, né, pra ir pro teto. Ainda continua aqui, ó. Opa! Tá no teto tudo normal, né? Não mudou nada, aparentemente, né? Então, vamos lá pro celeiro. Aqui também, olha, a mesma coisa, as passagens, né, as ventes continuam aqui. Vamos pro celeiro. Entramos aqui. Aqui embaixo, aparentemente, tudo igual, né? E aqui tá a mudança. Olha, no PC, colocaram um pouquinho pra cá o feno. E, olha isso aqui, ó. Inclinaram e não dá mais pra galerinha lá que gosta de ficar escondidinha aqui e tal, né? Fazendo gracinha pra não pegar. Não tem como mais. A fera, agora, possivelmente, ela consegue, né? Tá pegando aqui que dá pra passar em pé. É, isso mesmo. E olha a outra mudança. Duas passagens e o PC no meio, né? Então, agora não tem só uma passagem só pra cá, né? Então, se a fera tá vindo ali, a gente consegue correr pra cá. Enfim, dá pra ter mais escapatória, né? Então, aqui foi essa mudança que teve. Ó. Foi os fenos, né? E as passagens e o PC mais centralizado. Não tão centralizado, mas um pouquinho mais pra cá. Né? Então, vamos lá pra cima. Aqui continua, né? A mesma coisa, ó. Né? A passagem aqui e tal. Vamos pra baixo agora. A passagem aqui. E olha, cadê a parede? Pois é, galera. Agora, se a fera abrir essa porta aqui, né? Se tiver alguém aqui na vente, não vai ter mais como brincar. Vai vir ali, ou você morre, ou você foge. Não tem como muito ficar aqui. Né? Vai ser um pouco mais arriscado. Na verdade, até tem. Colocaram dois fenos aqui. Acho que não tinha, né? Não me lembro. Aqui continua igual. Então, vamos aqui, né? Pra cabana. Cabana, ó. Cadê? Tiraram os arbustos daqui. Opa! Gente do céu! O que é isso? Oxi! Então, né? Mas aqui é só um protótipo. Acho que não vai acontecer isso. Espero que não. Do nada, mano. Então, olha. Tá a cápsula aqui. É a galera que usava o arbusto, né? Pra subir na cápsula. Agora não dá mais. Tá? Então... E outra coisa. Ficou, tipo, pra fera, ó. Aqui, né? Ó, tiraram a mesa daqui também. Acho que deu uma facilitada, assim, pra fera, viu? Sim, só impressão. Não sei o que vocês acham. Aqui continuam os arbustos. E pra fera aqui, ficou bem livre, ó. Porque se você tá ali na vente, ela pode vir por aqui. Não tem, tipo, atrapalho nenhum pra ela chegar até aqui. Antes, pra ela ligar o runner, vir por aqui, tinha que ter tudo isso daqui, nananã. Dava tempo da pessoa se enfiar ali de novo, né? Estressante, inclusive. Mas é sobre isso. Então, basicamente, essa foi a mudança aqui. Agora vamos pra casa branca. Aqui continua, aparentemente, tudo igual. Aqui diminuíram, né? Os arbustos. Então, a galera que fazia o bug lá do pulo duplo, acho, né? Que não vai ter mais como. E, além disso, vai melhorar pra fera isso daqui. Por quê? Quando a galera tava aqui na vente, olha. Tinha o atrapalho do arbusto aqui, a fera tinha que dar a volta. Agora, só vinha aqui a pá, lascou, né? Aqui o banheirinho, continua a mesma coisa, nada funcional. Então, vamos pra dentro da casa. Aqui na cápsula, tudo igual, né? Na sala, tudo igual. Acho que não mudou nada, a mesma coisa. Na sala do PC, tudo igual. Não mudaram nada. Pra subir aqui também, né? Tudo igual, nadinha. Agora, o último, mas não menos importante, o labirinto, né? Que é bem, assim, perigoso fazer PC. E, olha isso, mudaram. Lembra que tinha passagem aqui, né? Agora, dá de cara aqui com a parede. Então, olha, mudaram toda a rota do labirinto. E, ok, tem uma vente aqui e perto da cápsula. Então, acho que talvez vai atrapalhar um pouco a fera daquela camperada. Ótimo, eu acho. Vamos ver quando a gente estiver jogando. Ó, mudaram todas as rotas aqui. Ó. E o PC agora vai ficar, quer ver? Aqui, não é mais aquele espaço grande. Então, vai ser um pouquinho mais difícil pra fera. Porque, antes, aquele espaço grande estava aqui. Do nada, surgia. Eu ligava, olha, pá! Já era. Põe, caía. E é sobre isso. Agora, né? Tem esse monte de parede aqui. Então, até chegar aqui, dá tempo de dar aquela corridinha. Mas, olha, mudaram bastante aqui. Então, acho que as principais mudanças que eu percebi foram, basicamente, essas sim. A garagem, ó. Vamos ver aqui se teve alguma coisa. Diminuíram, acho que um pouco aqui, o arbusto. A garagem não teve mudanças. Tá aqui a vente. Não teve mudanças, né? Então, eu acho que foi, basicamente, essas as mudanças mesmo. Ah, tem a mudança aqui, olha. Perto da cápsula, aqui atrás, né? Da casa marrom. Colocaram essas madeiras aqui. Então, a galera ainda consegue ficar escondidinha aqui. Pá, pra salvar. Então, não ficou tão livre assim pra fera. Então, ela vai ter essa dificuldade pra chegar até a cápsula, né? Se ela estiver por ali. Porque muita gente ficava aqui, olha, na casa marrom. Ligava o Hunter. E matava todo mundo, né? E agora, acho que tem essa dificuldade. Então, ela não consegue acessar tanto. Dá pra brincar um pouco aqui, né? Pra dar um zolezinho na fera. Então, acho que foi, basicamente, essas as mudanças. E aí, o que vocês acharam? Vocês acham que essas atualizações, né? Vêm pro Flea? O que vocês acharam? O que vocês gostaram? O que vocês não gostaram? Vou estar deixando aí o link, tá? Desse mapa na descrição. Então, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!